Música E se é todos bem vindos galera, mais um vídeo aqui do canal Yashikide Farm Simulay Tour 19 E tamo iniciando o nosso episódio 319 galera Aqui da nossa série aqui do mapa agronópolis E galera, temos hoje com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês Como vocês puderam ver ali no lado galera Quando começou o episódio a gente avançou o tempo A gente amanheceu galera Aí o dia galera, tava noite é claro né Não dava pra gente colher de noite aí Então amanheceu são 7h56 da manhã galera E você inscrito já vai deixando aquele likezão Já vai se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, beleza? Mozada, temos aqui com a nossa colheira a nossa 9x A x9, perdão, a nossa x9 né Eu tô louquendo galera, falando 9x é x9 Galera, no último episódio a gente comprou a nossa magnífica x9 né Vi vocês inscritos comentando que a plataforma de 45 pé tá pequena pra ela Realmente tá galera, mas o que acontece? Eu ainda não instalei a de 60, mas assim que possível eu instalar a plataforma de 60 pés Instalarei, 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 beleza Bem certinho palavreado né, o português de milhões né, gurizada E instalar, vou instalar melhor dizendo A plataforma de 60 pés E quando instalar ativarei ela aqui pra gente tá podendo colocar ela aqui na nossa 9x Beleza galera, então já deixa aquele like Já se inscreve no canal E também já comenta o que você inscrito já tá achando Aqui de mais um episódio top da nossa série pra vocês Beleza? Vou colocar a 9x9 aqui colhendo Beleza? Porque eu vou pegar a ideal galera Outra colherdeira nossa A gente também precisa colocar a ideal colher Pra gente colher esse soja Esse arroz, perdão O mais rápido possível Eu tô um pouco enrolado galera Porque o que acontece? Eu gravei esse vídeo que eu tô postando pra vocês Gravei E simplesmente galera Não sei o que que deu Bugou tudo O meu gravador E eu tive que regravar o vídeo Então Por isso que eu tô um pouco enrolado Porque eu já tinha feito o serviço E tô tendo que refazer o serviço Entendeu? Acho que deu pra vocês mais ou menos me entenderem Né galera Então Fica um pouco Realmente fica um pouco chato Tu gravar o vídeo E do nada Tu tem que regravar o vídeo Entende? Realmente fica um pouco mais complicado Porque tu já fez aquele serviço E do nada Tu tem que refazer o serviço Eu realmente tô tendo que fazer isso de volta Galera Beleza? Então me perdoem Algumas coisas aí Se eu falar E não perceber Tranquilo Mas Tudo bem É isso aí galera Simbora Colideirão Colideirão Abastecida Com sucesso Porque se não a gente chega na lavoura Aí aparece Reabastecer o reículo Pois é É o que a gente não quer Né? Bom Vamos fazer aquela manutenção aqui Igual eu fiz E antes Mas tive que refazer o vídeo Então É um negócio meio cabuloso Né? Consertar aqui a colideira também Beleza Erguei a plataforma aqui Já vou desdobrar A bichona É aqui Gurizada E simbora Eu só preciso saber Para que lado Que a De onde ele tá indo Se ela tá vindo Pro lado de cima Pro lado de baixo Barbaridade Eis a questão galera Eu espero que ela esteja vindo Pro lado de cima A direita Nossa A esquerda Perdão A nossa esquerda Né? Eu creio que ela esteja vindo A esquerda sim Tá? Nossa senhora Incorporou O CBT A ideal aqui Não pegando freio Aí Beleza Aí temos feito Né? Já não chegou A CBT Sem freio Agora a XA ideal Né? Aí não dá Galera Eis a questão Para que lado A colideira foi Beleza Para esse lado aqui Então Já vou pegar A bazuca aqui Ó Bazuca No 9R A bazuca No 9R Ficou um pouco Exagerado Né? Mas Mas Assim Mas A ideia é Vender o 9R Aqui galera A ideia Realmente é vender ele E comprar um trator Um pouco menor Por que galera? Porque sei lá Na minha opinião Não Não estou Não estou Postando o 9R Não Beleza? Estou querendo pegar Outros tratores E os tratores Que vocês inscritos Realmente estão pedindo Para mim Entende? Outra coisa galera Ontem Dia 11 De outubro Tá? Ontem Dia 11 De outubro Saiu o nosso Primeiro Episódio De modo Carreira Jogador Lá no FIFA 23 Lá no Segundo canal O link Está na descrição Eu também Atualizei a descrição Dos nossos vídeos Agora só tenho O meu Instagram Na descrição Beleza? Então se você ainda Me segue lá no Instagram Me segue lá Você inscrito Também durante o vídeo Que quiser tirar uma foto Com o teu celular E me marcar lá no Instagram Dos teus stories Me marca lá Que eu vou estar repostando No meu também Ultimamente bastante inscrito Estou fazendo isso Estou curtindo bastante Então estou curtindo Há pouco que vocês inscritos Estão dando para a série Não só para a série Mas para o canal inteiro E para o canal em si Beleza? Então é isso Galera Sempre deixem aí O likezão também Me ajuda bastante Então Para você que ainda não deixou Para você que ainda Não é inscrito Lá no segundo canal Link na descrição Vai lá Se inscreve Dá aquela moreuzida Lá no segundo canal Para nós Também E também Já com os dias Teremos modo carreira Treinador Lá no Fifa 23 E também A gente vai ter Eurotran Que vou ver Para trazer para vocês lá E o nosso Farmig 22 Continua saindo Lá no segundo canal Normalmente Tá Beleza Bom A bazuca encheu Provavelmente Então já vou pegar A Scania aqui E levar a Scania Para um lugar Onde eu possa descarregar A bazuca Bem tranquilamente Beleza galera Então faço isso aí Se inscrevam no canal Se inscrevam lá no segundo canal Também Deixa o like Ajuda muito Beleza? Só isso que eu peço A vocês inscritos É super importante Aí Para o nosso crescimento Beleza? A nossa família Aqui no Youtube Tá crescendo Só tenho que realmente Agradecer a todos vocês inscritos Eita nós Realmente a nossa família Tá crescendo aqui no Youtube Só realmente agradecer a todos E é isso É continuar aí Com a Humildade de sempre Com a seriedade de sempre Com aquele compromisso Com vocês inscritos Não deixando Faltar vídeo Claro Um dia ou outro Sempre acontece o imprevisto Mas Sempre Cuidando Para não deixar vocês inscritos Sem vídeo Estou aí também Tendo algumas ideias Para que A gente tenha Novos membros No canal A gente tem um único membro No canal A gente já teve 3, 4 membros Ativos aí Mas a gente foi perdendo Os membros Por causa dos benefícios A gente não tem Benefícios legais Aqui no canal Então Estou com alguns planos Estou com algumas ideias Para quem quiser Se tornar membro No canal Tenha Realmente aí Uma boa recompensa Por estar se tornando membro Então Estou atrás de De benefícios Para vocês inscritos E talvez Alguns benefícios Serão aí Ter os mods De todos Os farms Tá Os mods Todos os mods Que eu tenho Do farming 19 E do 22 Tranquilo? Então Esse pode ser Um dos benefícios Para quem quiser Ser membro Do canal Beleza? Mas isso daqui uns dias Tá galera? Eu vou ir arrumando Aqui as coisas Devagarinho A gente vai Conversando ao longo Dos vídeos Beleza? Então é isso aí Lembrando Link do segundo canal Na descrição Tá Essa lona Tem tanta física Que a lona Não enche de grão Por cima da lona Né Gurizada? Vamos ver A textura do arroz Aqui É uma textura Bem paia Parece palha Realmente parece palha Que textura Incrível Jesus Feinha a textura Né Gurizada? Eu achei feio Mas tudo bem Primeira vez Que a gente planta arroz Aqui no farming 19 Aqui no mapa Agronópolis Melhor dizendo Tem que plantar Nas lavouras Arrozeiras Mesmo Quem sabe Ficar com os dias Será? Por que não Né? Vai encher Galera A primeira parte Aqui do rodotrem Beleza Encheu aqui Tudo bonitono E É isso As colhedeiras Já estão cheia Lá de novo Eita maluco A gente passa Até por cima Do calcário Nossa Creta Nós aqui é louco Nós aqui Passa por cima Do calcário Sem pensar Duas vezes Né moçada Quero ver Passar o rolofaca Nisso aqui Galera Meio Vai dar uma Servição Passar o rolofaca Aqui Vocês não tem noção Pesada Bom Bom Vou deixar o trator Aqui mesmo Qualquer coisa Você passar por cima Do feijão Do arroz Perdão Tragar um pouquinho Aqui não faz mal Vocês inscritos Até curtiram A X9 Com os pneus Balão Né galera Bastante gente Curtiu Mas claro Nem todo mundo É normal A gente não consegue Agradar a todos Isso é Fato Né galera Não tem Condições De a gente conseguir Agradar Todos aí Os nossos 45 mil Inscritos Né Isso realmente A gente não consegue Mas A gente vai fazendo O possível Aí pra 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 ir Agradando Aos poucos Né Vou pegar Esse pedacinho Que ficou aqui Já Só pra não ter Perigo Que ele vai ficar Pra trás Esse pézinho De arroz Né Porque se eu não Pegar agora Galera Provavelmente Eu não vou mais Lembrar E vai Ficar Né E aí Quem tomou Prejuízo Foi nóis Foi nóis Bom Beleza Funcionário Ativado E volta Vamos lá Descarregar Agora Nossa Ideal O problema O problema Galera É que as colhedeiras Estão enchendo Sempre com o cano Pro lado Do Do arroz Né Aí Aí Já é Um Problema Mas Será que o trator Não passa Aqui do lado Achei Que não Né De arroz De arroz Achei Que não É De arroz Está De arroz ver se eu consigo fazer a volta aqui no mês aqui olhando que eu venho me meter com um trator desse né e com a bazuca de arrasto ainda meu pai lá é coragem é pesada aí eu vou amassar um pouco da minha só do meu feijão aqui ó galera na moral tô falando o feijão tô falando trigo tô falando servada qualquer cultura tô falando menos a cultura que tá colhendo que o arroz né é incrível como a gente como eu falo errado as culturas aqui a gente joga farming há 20 anos praticamente e até hoje não aprendi a falar o nome das culturas certo parece não lá e também galera pra você inscrito né eu já falei né para quem quiser me marcar lá no instagram e coisa né eu não lembro se eu já falei porque como tô gravando os vídeos galera eu gravei o vídeo aí deu errado eu tive que regravar entende então eu não lembro se eu já falei ou não tá massa eu já falei perdão eu não falei acabei de falar né e aí as vezes eu fico perdido grisada tanto vídeo quem tá gravando ultimamente chego realmente a perdida às vezes realmente fico perdido bom a bazuca não encheu galera mas o caminhão na verdade não encheu mas assim ficou na rapa da chulapa né é de onde dizer é aqui ó já vai encher já vou vim do lado dela aqui descarregando porque nós aqui quebrava fora a procura aí antes de encher em colheira é isso aí boa menina e ela printzinha bacaninha até né não dá para tirar a frente um pouco mais bonita né não tem como e aí ó e aqui galera ó ó aqui ficou da hora aí eita 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 o rianzão se metendo no meio da coisa na frente da coelha dele né a coelha dele descarregando mais fora mais no chão do que propriamente dentro do da bazuca né aí não dá certo aí é para acabar né e por isso a dói a quantidade de arroz é claro a colheira já parou de carregar ela tá colhendo e descarregando entender colhendo e descarregando ela já parou de descarregar aquele que ela tinha armazenado né dentro do granelê agora ela tá colhendo e descarregando né bom beleza vou desligar o trator aqui quero ver se essa outra aqui já tá quase cheia essa aqui tá com 16 por cento ainda tá beleza agora tô eu colhendo aqui pegar essas falhas que ficaram para trás e colocá-la colher no lado de baixo lá ou no outro campo já é que tá o preço desse arroz será que dá uma olhada também eu não sei se o preço tá bom para vender não tá bom para vender tem que ver e quase que eu caio no arranco com corredeira e tudo mas tá bom e portanto que importa onde ainda e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza galera tô colhendo o vento aqui agora né aí não dá ria me ajuda até ajudar também né aí não dá né gurizada é e e e e e e boa coideira pô pensa numa coideira que não tem freio pesado e ela tá chegando as suas dez horas tá chegando a hora de tu embora já é ideal e aí vocês acham que eu não mando essa ideal embora as credo tô pensando em mandar ela embora e vim uma case pra fazenda é verdade tive uma idéia e quando eu tenho essas ideias e aí e vocês inscritos já sabem que coisa boa não vem né e aí 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 e não precisar tirar o caminhão da lei né e aí e aí o que eu tive uma ideia galera já pensei numa outra colherdeira futura e eu vou trazer aqui para essa fazenda aí e realmente pensei e pensei bonito agora olha nem no reto ela não pega freio e imagina no morro e no morro piorou né e no morro ela diz morra então não é simplesmente ela diz vá com deus né e assim simplesmente isso aí nem grisele É simplesmente isso aí Bom, mas bora, né, galera A 9... Eu tô falando pra vocês, galera Eu tô falando pra vocês que eu tô caducando já A X9 tá vindo lá, ó Colhendo de buenas Meu Deus, eu vou tá realmente caducando já, galera Não... Não sei, a memória tá ficando fraca Eu vou ter que ir no médico e tomar um Um remedinho pra memória Sei lá, galera Parece que essa colideira aqui Qual ele tem um lerda Sei lá, eu sei Eu que... Mas tô sentindo que essa colideira Parece que não vai, gurizada Sei lá Bom Vou colocar o funcionário de volta Bom, vou eu descarregar A X9 aqui no trator Tenta não estar tão longe do trator Assim Aí depois eu coloco ela Colher de volta Já vou lá e descarrego o trator E o serviço anda, né O serviço flui mais rapidamente, né Bom É isso, galera Eu vou finalizando por aqui o episódio Espero que vocês inscritos Realmente tenham curtido o nosso vídeo Colhendo aqui Desculpa se eu falei alguma coisa Que vocês inscritos não curtiram Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Pelo menos, tranquilo Se você curtiu, é claro Não se esqueça de deixar o like Que ajuda muito, muito, muito mesmo, tá, galera Então, deixa aquele like Pra fortalecer aí o nosso canal A nossa série cada dia mais Fechou, moçada? Então era isso, um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera